Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a estar consertando esse soldador de estânio. Olha aqui, esse meu aqui estragou e eu consertei ele. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem que realmente está funcionando. Olha aí. Olha aí, que legal pessoal. Eu vou ensinar passo a passo nesse vídeo como você está consertando seu soldador, mas é importante que você acompanhe o vídeo sem pular. Para que realmente você consiga consertar o seu soldador de estânio aí. Então agora, sem mais delongas, bora aqui para a prática ver como que a gente conserta ele. Bom pessoal, então a princípio eu vou fazer um teste aqui, só mais a título, para mostrar para vocês que realmente não está funcionando esse soldador. Aqui eu tenho uma lâmpada em série. Eu ensino vocês a estar montando isso aqui também aí no canal. É só você estar entrando aqui depois que terminar esse vídeo na aba vídeo e estar conferindo. O que é isso aqui pessoal, para quem não sabe? Aqui é o seguinte, quando você enfia um equipamento aqui, você coloca um equipamento aqui e liga. Se o equipamento estiver em curto, ele vai acender. Aí é lógico que vocês da área já vão logo pensar. Mas é lógico que se você vai colocar um soldador, ele vai acender. Porque ele funciona numa resistência fechando curto. É lógico que vai acender. Só que neste caso aqui, eu vou provar para vocês que não vai acender. Isso significa que realmente está totalmente isolado. Não está nem fechando curto na resistência. Entendeu? Então, vamos conectar aqui. Olha aí. Nem acende. E aí eu vou colocar um outro fio aqui para vocês, para mim provar que está funcionando. Olha aqui. Eu vou colocar aqui, é esse jacarezinho aqui. Só para vocês verem que realmente está funcionando. A hora que eu relar um no outro aqui, eu ligar aqui, vai acender. Viu? Está funcionando. Então, isso significa que tem energia aqui. E se eu colocar o soldador, olha aí. Não acende. Então, significa que o soldador realmente está com problema. Então, vamos deixar aqui para cá. Agora, a gente vai abrir ele aqui para ver o que está acontecendo. Esse soldador, para quem acompanha aí no canal, já viu muito ele nos vídeos aí. Eu gosto muito dele. Aí eu tenho um outro grande que eu comprei bastante tempo atrás. Só que eu não gosto dele não. É muito grande. Olha a ponta como que fica, pessoal. Tudo cheio de ferrugem. Só tirei ele mesmo que eu vou limpar, né? É por aqui, ó. Aqui a gente... Eu liguei ele na energia, né? Um dia aí. E de repente, deu um barulhinho ali. Eu acho que a resistência rompeu. Não sei. Pode ser outra coisa. Só abrindo mesmo aqui para estar identificando. E parou de funcionar. Aqui tem tipo uns espaçadores... Nossa! Rompeu totalmente, ó. Nossa! Que pena! Não gostava tanto desse soldador aqui. Deixa eu ver. Essa aqui é a manta, ó. Uma resistência bem fininha. E ela vai lá na frente, enrolada. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Tirar com o estilete. Ó, eu prendi aqui, pessoal, na uma morsa que eu tenho ali. E fui batendo aqui com a chave de fenda bem no cantinho. Para sair aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. Aí, a resistência... Ela é bem aqui no meio, um filamento bem fininho. Aqui no meio, pessoal, tem um filamento que está unido uma perninha com a outra. Eu não sei se ele foi fundido no curto, um com o outro. Ou se na lateral tinha outra e rompeu. Então, não sei. Eu nunca nem desmontei isso aqui. Como eu não tenho certeza, e isso vai até para vocês aí... É... Daí, o que eu vou fazer aqui? É... Eu vou terminar de romper ela aqui. Com o alicate. Meu alicate está ruim para cortar. Aí, separei uma da outra aqui, ó. Aí. Agora, para mim fazer um teste, eu peguei um transformador de micro-ondas já preparado, pessoal. Aqui o núcleo dele, ó. Esse aqui já é preparado. Vocês não podem pegar um transformador original, não. Neste caso, esse eu já preparei o núcleo aqui. É... Já tirei o secundário para me montar um pirografo. Algo que eu vou trabalhar com uma carga e uma resistência de amperagem mais elevada. Então, eu não tenho perigo aí, tipo assim, risco de choque, entendeu? Então, assim. Aqui eu coloquei um dimmer para mim controlar a voltagem que vai entrar nele, para mim dosar o quanto eu vou injetar aqui dentro, entende? É lógico que isso aqui eu estou fazendo a mais a título de informação, pessoal. É lógico para você aí que, tipo assim, está mexendo na sua casa, não tem nada disso daqui. Você viu que está rompido, você já vai emendar onde que estava emendado, entendeu? Então, eu vou fazer esse teste, ó. Vou ligar aqui, ó. Vou ligar aqui, ó. E aqui eu dou a carga aqui, ó. Ó. Aqui, pessoal, ó. Ó. Tá vendo? O fechamento que eu faço aqui, ó. Vou aumentar a carga, ó. Ó. Tá vendo? E eu não levo choque, ó. Entendeu? Porque aqui a voltagem é, tipo assim, 2.5 volts, 3 volts no máximo, entendeu? Então, bem tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho a carga aqui, né, porque eu não sei o quanto essa resistência ali, ela suporta. Vou aumentar um pouquinho aqui, só pra eu fazer um teste. Ó. Deixar bem fraco. E agora, eu vou fazer um teste aqui, ó. O duro é eu colocar no fio certo isso aqui. É, aqueceu, aqueceu um pouco, pessoal. Ó. Então, ó, aqueceu um pouquinho. Então, eu já sei que é aqui. Agora, o que acontece? Eu tenho a certeza que é aqui. Então, agora, eu já posso fazer diferente, ó. Veja bem só. Agora, deixa eu só desligar aqui. Agora, eu já tenho a certeza que é esses dois polos aqui. Então, o que eu vou fazer, ó. Vocês lembram aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Vocês lembram aqui, ó. Que não acendia a luz aqui? Então, a gente vai fazer esse teste agora, ó. Então, vamos ver, ó. Vou pegar, ó. De um lado. E é bem fininho. Quase não dá pra enxergar o fio de tão fino que é. Ó. Aqui, eu não posso arrelar um no outro. Então, vocês lembram que não acendia? Vamos ver agora, ó. Ó. Vai acender. Por que vai acender agora? Porque a resistência, ela vai entrar em curto. Num fechamento de curto. É... E vai descarregar esse curto na lâmpada. Fazendo com que o filamento da lâmpada acenda. Entendeu? E também, ela vai sofrer um aquecimento. Só que menos. Um aquecimento, neste momento, menor. Porque a carga tá dividindo. Entre essa resistência e a resistência da lâmpada. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Viu que acendeu agora? Ó. Se eu colocar a mão aqui, já tá aquecendo, ó. Ó. Já ficou quente. Entendeu? Então, assim. Então, eu tenho a certeza agora que é esses dois filamentos aqui. Diante disso daí, agora sim eu posso prosseguir a parte ali de emendar. É lógico que aqui não pode soldar, pessoal. Ali tem que... Eu tenho que dar um jeito de fazer um enrolamento ali. Entendeu? Então, vamos lá. Agora que eu vou fazer, ó. Tá vendo que aqui tá curto? Que não tem mais como eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar, vou romper aqui, ó. Essa travinha aqui, ó. Esqueci o nome disso aí. Ó. Vou tirar aqui e vou mandar ele mais pra frente lá, ó. Entendeu? Deixa eu... Vou ter que tirar até aqui, eu acho. Isso aqui, ó. Ó. Tá vendo como que é fino, pessoal? Ó. Tá vendo? É muito fino demais. Olha como que é. Aí, ó. É travado aqui, ó. O problema que... O que acontece... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, rompeu aqui. Então, se tivesse mais ponta comprida aqui, aí era fácil. O problema é que rebentou aqui. Entendeu? Aí que tá o problema da coisa. Eu vou ter que cortar um pedacinho disso daqui. Pra ganhar espaço pra frente. Aqui, um não pode relar no outro, entendeu? Esse pedacinho aqui, ó. Na verdade, eu deveria ter cortado até maior. Eu vou jogar aqui do outro lado. Porque daí eu dividia melhor. Olha lá, ó. Tá vendo? Já dá uma ajuda ali pra evitar de relar ali. Deixa eu ver o quanto ele passou pra cá. Olha lá, ó. Agora já apareceu a ponta aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não sei se é o suficiente pra tá amarrando. Uma na outra. Agora eu vou ter que, tipo assim, emendar aqui e do outro lado. E do outro lado aqui, ó. E agora eu vou jogar ela pra dentro aqui, ó. Porque ela não vai poder relar na carcaça do soldador. Entendeu? Só que agora, pessoal, há uma outra dificuldade. Lembra que ele entra por aqui, ó. Ele entra por aqui, ó. Ó. Né? E aí ele para nessa cabeça aqui, aonde que tem esse parafusinho. É... Porém, eu não consigo... É tipo assim, se eu colocar ele no sentido certo, como que eu vou conseguir emendar o cabo aqui no meio? Não tem como. Entendeu? Porque olha aqui, ó. A distância. Aí eu não vou conseguir aqui emendar o cabo. Entendeu? Então, o que acontece? Eu vou ter que enfiar ele por aqui, ó. Por trás. Mas por trás ele não vai entrar por causa dessa cabeça. E essa cabeça, ela é fundida aqui. Ela não sai. É lógico que eu deveria deixar pra amarrar aqui depois. Só que como eu tô fazendo assim, contínuo, né? Acabo passando despercebida essa parte. Eu vou ter que prender agora ali na morsa e retirar essa parte daqui. Deixar ela lisa, rente com aqui, pra ela entrar por aqui, ó. E aqui eu prendo com o parafusinho depois. Entendeu? Aí eu dou um jeito aqui. Então, eu já volto com essa parte resolvida. Vocês lembram que ele não entrava aqui por trás, ó? Agora ele entra, ó. Aí ele entra aí. Porém, tá vendo essa trava aqui, ó? Onde tá o meu dedão? Aqui, ó. Ela serve pra prender essa manta aqui, ó. Segurar entre fio e manta. Porém, como eu cortei agora, ficou mais pra dentro. Então, essa trava eu já não consigo mais apertar ali, ó. Entendeu? Porque daí ela vai apertar aqui na onde que tá o fio um com o outro. Aí vai fechar curto. Então, eu não posso. Então, o que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou ter que eliminar essa trava aqui, ó. Entendeu? Essa trava aqui, deixa eu ver se eu consigo cortar com alicate. Aí, ó. Bom, então é só montar agora. Colocar aqui, né? Aqui a gente vai colocar o passador, né? Aí, aqui, ó. Só colocar... Aqui vai travar aqui, ó. Olha aí, agora coloca aqui, ó. Aí, ele vai prender a mesma coisa, entendeu? Só vai ter essa folga aqui, porque agora ele vai ficar um pouco folgado na carcaça. Eu poderia tirar essa folga se eu colocasse uma arruelinha aqui por fora pra pressionar a carcaça, entendeu? Agora eu vou colocar aqui na série. Olha lá, ó. Continua acendendo, né? Agora, eu vou, tipo assim... Ó, tá aquecendo. Aí, ó. Tá aquecendo. Agora, eu vou ligar ele direto na tomada de energia aqui, é... Sem passar pela lâmpada, entendeu? Olha aí. É, tá funcionando. Tá aquecendo. Eu vou deixar ele aquecer agora aqui. Aí, eu já volto, é... Já estanhando com ele pra vocês verem ele funcionando. Será que funcionou, pessoal? Vamos fazer um teste? Ó, tá quente, hein? Ó. Ó. Vamos soldar o fio aqui. Olha aí, pessoal. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa dica de hoje a estar consertando esse soldador aqui. É, eu tenho vários projetos aqui no canal e também consertando outros eletros aí. É só vocês estarem entrando aqui na aba vídeos e tá conferindo aí. E já deixa o like nesse vídeo, porque assim você tá falando para o YouTube que você gostou deste conteúdo. O YouTube vai mandar pra mais pessoas aqui dentro da plataforma. E se você ainda não tá fazendo parte do canal, já se inscreve e ativa o sininho aqui pra cima pra receber todo o conteúdo aí durante a semana. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aí e até a próxima. Fui! Fui! Fui!